Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido de prenda. Esse aqui, gente. Olha só que lindo que é. Uma peça maravilhosa, linda, 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 linda. O nosso vestido de prenda. Vídeo passado a gente fez o traje gaúcho. Esse aqui. E hoje nós vamos fazer o vestido de prenda para combinar com o traje gaúcho. Olha só que lindo que é. Para a semana farroupilha, né, gente? O pessoal aqui do Sul sabe bem do que estou falando. O pessoal de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande e do Sul, tchê, sabe bem, né, o que é a semana farroupilha. E nós vamos, estamos preparando os nossos bebês de quatro patas para esse dia tão especial para o povo aqui do Sul, para o povo do Rio Grande. Então, vamos fazer o nosso vestido de prenda. Vamos lá, então, gente? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho o meu Face particular e vou amar encontrar você por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos fazer o nosso vestido de prenda. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer o nosso vestido. Você vai precisar de um cordão desse aqui para fazer a bolsinha, tá? Um cordão desse para fazer a bolsinha. Nosso vestido tem a camisa, o vestido e a bolsinha, tá? São três etapas, tá? Então, cordão para a bolsinha, você vai precisar de botãozinho Rita para a camisa, tá? Botãozinho Rita branco, ok? E os moldes, né? Vamos separar por etapas, então. Como a gente fez com a nossa... Como a gente fez com a nossa bombaixa, né? Então, vamos à bolsinha, né? Bolsinha é esses moldes aqui, tá? O fundo, duas vezes. Uma vez o tecido principal, né? Eu tô usando a tricoline e uma vez no nosso metalacê, ok? Esse molde aqui duas vezes. Uma vez no tricoline e uma vez na nossa renda, tá bom? Então, esse é da bolsinha. Vamos para a camisa agora. Vamos para a camisa, tá? Essa é a subigola, né? Você vai cortar duas vezes, tricoline branco, tá? Eu tô usando tricoline branco aqui. Essa é a parte da manga, nossa manguinha é boquinha de sino. Então, quatro vezes, que é duas vezes tricoline e duas vezes no nosso... Na nossa renda, tá? Renda branca. Filete da frente, duas vezes, tá? Vamos... Frente, duas vezes. E as costas, uma vez, tricoline, tá? E a manga, duas vezes no tricoline vermelho, tá? Bordô. Pra combinar com a nossa bombacha, tá? Então, esses são os moldes da camisa, ok? Vamos para os moldes do vestido agora. Agora, você vai precisar de dois velcos pro vestido, tá? Vamos aos moldes do vestido. Essa é a frente na renda branca, uma vez dobrada, ok? Essa é a frente, tricoline vermelho. Eu bordei umas florzinhas aqui, o bordado não vai pra vocês, porque esse bordado tá na máquina, tá? Tá na máquina, então, é um bordado que tem na máquina mesmo, tá? Então, é tricoline que eu tô usando, tá? Vermelho, tá? Duas vezes. O forro também eu vou usar tricoline vermelho. Cadê o forro? Aqui. O forro também, uma vez, tá? Vou usar o tricoline vermelho, mas você pode usar outro tecido para o forro, ok? As saias, as saias. Essa aqui é o forro da saia, onde a gente vai pregar as sainhas pequenas, uma vez dobrada, tá? Aqui eu tô usando um tergal, um tecido bem fininho, olha. É bem fininho, tá? Pra gente, é o forro da saia, tá? A saia de cima, né? Eu fiz um bordado que também tá na máquina, então, é uma vez dobrado, essa saia de cima aqui, tá? Fiz um bordadinho que também tá na máquina. E essas sainhas aqui, gente, ó. É uma espiral, assim. O molde vai assim. Assim pra vocês, aí vocês vão colocar uma organza, tá? Organza dobradinha, né? Vocês vão dobrar essa organza 12 vezes, tá? E daí vocês vão cortar assim, tá? A espiral, assim. 12 vezes. E elas vão sair assim, ó. Tá? Ó. Elas vão sair assim. Aí você vai selar com a vela ou com o isqueiro, né? Ou pode cortar com aquele soldador que já sai selado, tá? 12 vezes. Vai dar assim, ó. Esse tanto de sainha assim, tá? 12 vezes. Ok? Vai ficar assim. Ok? Vai esse espiral pra vocês estarem cortando. Quanto mais sainha, mais bonito fica, tá? Então, vocês vão colocar isso aqui em cima da organza, ok? Vão colocar em cima da organza isso aqui. E vão cortar certinho como faz o espiral aqui, tá? 12 vezes, ok? 12 vezes tem que ter... Ser cortado isso aqui. E depois, aqui vocês vão queimar com a vela, tá? Na bainha. Ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também lastec, tá? A gente vai usar lastec nas longuinhas, na bolsinha. Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido de prenda. Ok? Então, vamos fazer o nosso vestido, então. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pregar, juntar a nossa frente aqui, as nossas frentes. Então, vamos juntar aqui a nossa frente. Esse molde aqui. E esses dois moldes aqui. Ok? Acertar bem embaixo aqui. Então, vamos acertar aqui e vamos pregar a nossa peça aqui. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai despontar aqui, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa desse outro lado. E aí Ficou assim, vamos achar o nosso meio aqui da nossa peça. Ficou assim, vamos achar o nosso meio aqui da nossa peça, tanto em cima como embaixo, reserva. Vamos pegar a nossa saia. Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu também tenho um filete, né, branco, que eu vou passar aqui, ó, ao redor da saia. Você pode passar uma grega, alguma coisa pra enfeitar, tá? Eu vou passar o filetezinho aqui pra dar um acabamento. Você pode passar uma fita... Uma fita também de cetim, tá? Vai ficar bonito. Tá. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Ficou assim. Você pode também fazer dupla aqui, né? Ao invés de passar o filete aqui, você pode cortar mais uma vez essa saia e fazer ela dupla, tá bom? Aí, não precisa passar filete. Então, ficou assim. Agora, a gente vai no overlock franzir essa saia e já vamos aproveitar e vamos dar uma limpeza nessa nossa saia aqui, nesse nosso forro da saia. Vamos dar uma limpeza nela ao redor, pra gente tá pregando a nossa sainha aqui, ok? Já voltamos. Se você não tem overlock, você franze ela na reta ou na mão, tá? E aqui você passa uma zigue-zague, tá? Não tem um zigue-zague, Sheila, nem um overlock. Faz uma bainha aqui, invisível, tá? Pra dar acabamento, ok? Já voltamos. Aqui. Nossa sainha franzida. Reserva. Aqui a nossa saia. Limpa. Vamos pegar aquelas sainhas que a gente fez do aspiral, lembra? Esse monte de sainhas aqui. Até amarrei aqui, pra não perder elas. Esse monte aqui. Organza, tá, gente? Mas, eu não tenho organza. Posso fazer com tule? Não recomendo. Você pode fazer com voal, tá? Voal vai ficar melhor do que tule, tá bom? Eu não tenho voal e nem organza. O que que eu faço? Só tenho tule. Se você for fazer de tule, faz ela dupla, tá? Em vez de cortar 12, corta 24, tá bom? Então, tá aqui as nossas sainhas. O que que a gente vai fazer? A gente vai pregar elas aqui, ó, tá? Desde aqui. Vamos pregando, tá? Pra dar esse movimento aqui, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse movimento aqui, ó, tá? E meia lua, como sempre a gente faz nosso ensaio assim, tá? Aqui sobrou, a gente volta com ela aqui, ó. Sem cortar, a gente volta com ela aqui, ok? Ok? Aqui, a gente já pega a outra e continua aqui. Não pega dessa ponta, pega da ponta final ali. Aqui por cima. E continua, tá? Então, é esse o processo que a gente vai fazendo pra fazer essa sainha aqui, tá? Ela é diferente da nossa saia de daminha, tá? A nossa saia de daminha, ela é mais... O processo é mais chatinho do que esse, ó. Ó, aqui a gente volta, ó. E segue a mesma coisa. Quanto mais saia, mais bonito fica, tá, gente? Se você tiver tecido aí pra fazer mais do que 12, mais bonito vai ficar. Aqui, voltamos. Voltamos, ok? Pegamos a outra e aqui a gente começa por essa ponta aqui, porque aqui a gente terminou com essa ponta, né? Então, a gente começa por essa ponta ali, ali de baixo e continuamos. Aqui, tá ficando. Viramos aqui. E essa saia fica mais leve do que a de daminha também. A de daminha dá um volume maior, né? Fica mais levantada. Fica mais leve do que a de daminha também. Fica mais leve do que a de daminha também. Um volume maior, né? Vezamos outro. Vamos lá. 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 Forro. Vamos lá. 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 E agora vamos pegar o nosso ponto. 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 E com folga para abrir. Então, aqui a gente vai cortar. Prendeu aqui. Vamos prender aqui também. Vamos dar um arremate aqui no peito. E um aqui em cima. Tá aqui já a bolsinha. Aí sai o vestido, né? Tudo pronto. Vamos deixar ali para depois a gente colocar o fogo. Vamos aproveitar que estamos com a linha branca. E vamos fazer a nossa camisa. Vamos fazer a nossa camisa. Vamos pegar o nosso punho. Vamos pegar o nosso punho. Um tricoline e um renda. E vamos costurar aqui. Mais uma coisa com o outro. Vamos fazer a nossa camisa. Vamos fazer a nossa camisa. Ficou assim. Ficou assim. Vamos despontar aqui, tá? Despontar. Vira 11 e despontamos. Vira 11 e despontamos. Mesma coisa com esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Agora, pegamos a nossa manga. E vamos pregar aqui, ó. Vamos pregar no punho da nossa manga essa parte aqui. Assim, mesma coisa com a outra. Passar no overlock aqui e já volto. Vamos fazer um pouco da teoria e esse mold. E assim, é um pouco. Vamos lá. Vamos fazer a nossa gola. Passar na costura aqui, só deixar embaixo pra gente virar, ok? Passar na costura aqui. Viramos, vamos despontar e passar uma costura de segurança embaixo. Vamos achar o meio. Fizemos um pique reserva. Então, vamos pegar a nossa frente, os nossos piletes da frente. E vamos pegar aqui na frente. Dobra pra dentro e vamos pegar o nosso pilete aqui, tá? Espelhado, tá, gente? Vou no overlock também, passar um overlock aqui e já volto. Passado o overlock, vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Passar o overlock aqui também nos ombros, já volto. vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar o meio. Vamos pregar na nossa cor. Vamos lá. Vamos passar um overlock aqui também. Passar do overlock na gola. Vamos pregar a nossa manga. A nossa manga, antes de nós pregar, nós temos que franzir ela, tá? A gente vai franzir ela aqui, ó, tá? Vai franzir ela no overlock aqui, tá bom? Já voltamos. Franzir dessa manga aqui, a gente ainda vai passar um lasteque nela, tanto aqui quanto aqui, ó, tá? Pra ela ficar bem fofinha. Lembra que eu falei que a gente ia usar o lasteque? Aqui. Então, vamos usar o nosso lasteque. Aqui. Aqui. E aqui também. Olha só como é que vai ficar nossa bandida. Mesma coisa aqui, tá? 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos colocar a nossa linha de volta E vamos pregar as nossas mangas Essa manga não tem frente e costa, tá, gente? Então, vamos pregar as nossas mangas Aqui Vamos pregar as nossas mangas A CIDADE NO BRASIL Vamos pregar as nossas mangas Pois é, você também tem gente Vamos pregar as suas mangas Olha取ra a sua ponta A CIDADE NO BRASIL COja é something Eu vou pregar as suas mãos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ficou, ok? Então, ficou assim a nossa peça. Agora, nós vamos fechar a manga aqui e os lados, tá? Aqui, ó. Põe o componho aqui, tá? Vamos fechar aqui, vamos ir fechando até aqui, costura com costura e o lado aqui, até aqui, ok? Bora lá, então. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Assim, vou até no overlock, né? Pra dar acabamento aqui. Se você não tiver overlock, faz a costura francesa que eu ensinei na bombacha ou zig-zag, tá? Na não tem zig-zag, não tem overlock, costura francesa, ok? Já volto. Ficou assim. Aqui a gente deu a limpeza, aqui embaixo, vira o filete e vamos fazer a vainha pra finalizar a nossa camisa. Aí, só pôr os botõezinhos aqui, a gente vem despontando a nossa camisa toda, né? Finalizando ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é só pôr o botãozinho na nossa camisa e ela já vai estar pronta. Ok? Reserva ali. Vamos terminar o nosso vestido agora. Vamos pegar o nosso forro. E aqui é só pôr o nosso vestido. Vamos pegar o nosso forro no nosso vestido, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar a nossa saia pra dentro, pra cima, tá? E aqui, vamos pegar o nosso forro. E aqui, vamos pegar o nosso forro e colocar o nosso forro, tá? Eu vou colocar o nosso forro. Eu vou colocar o alfinete. Eu gosto já de prender o alfinete pra não sair do lugar. E aí, vamos pegar o nosso forro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, só deixar um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça, ok? Agora, ó. Então, ó. Então, ó. Então, ó. Então, ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E vamos virar a nossa peça. E vamos... 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 E... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.